O abrigo espírita Oscar José Pitã foi fundado no dia 28 de agosto de 1949, na cidade de Santa Maria, no bairro Chaca das Flores. O abrigo é uma instituição de longa permanência de idosos, uma ILPI, e possui o certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS. Somos reconhecidos de utilidade pública estadual e municipal. Temos, por finalidade, o amparo à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social de ambos os sexos do município de Santa Maria e região. Os nossos moradores recebem atendimento integral, incluindo moradia, alimentação, vestuário, assistência médica, odontológica, fisioterápica, atividades lúdicas e promoção social. A instituição visa atender os moradores, proporcionando-lhes, assim, bem-estar e qualidade de vida, fornecendo um atendimento que venha garantir suas necessidades primordiais. Trabalhamos para que os idosos, embora institucionalizados, possam manter integridade física, psíquica, relações sociais e afetivas, de serem considerados como cidadãos de direito. Caros amigos e irmãos de Ideal Espírita, É com muita alegria que nós iniciamos mais um trabalho de exposição doutrinária do nosso querido abrigo Espírito Oscar José Pitão. Portanto, sejam todos bem-vindos e que conosco nesses momentos de reflexão a respeito do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Como é de praxe, nós iniciamos, então, os nossos trabalhos com uma leitura aqui rápida, que aleatoriamente abri nas cartas de Paulo, caindo da primeira carta aos Pessalonicenses 5, 6, onde Paulo diz à comunidade o seguinte. Portanto, não durmamos a exemplo dos outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, com estas reflexões da primeira carta de Paulo, aos Pessalonicenses, nós convidamos a todos a nos unirmos em pensamento para mentalizarmos o nosso Mestre Jesus, realizando a nossa prece de abertura. Agradecendo a Ti, querido Mestre, por mais esta oportunidade de estarmos, mesmo que virtualmente reunidos, refletindo um pouco mais a respeito do Teu Evangelho de amor. Se conosco, mais uma vez, através dos Teus mensageiros de amor e paz, para que possamos absorver, da melhor forma possível, estes ensinamentos proferidos nesta manhã. Que, acima de tudo, estes ensinamentos possam se transformar pouco a pouco em nossos atos no dia a dia. Que os benfeitores espirituais também amparem, protejam a nossa querida palestrante Adriana Rosanelli na manhã de hoje para que ela possa trazer as suas reflexões a todos nós como sempre o faça. Assim, Mestre querido, em Teu nome, nós iniciamos os trabalhos do dia de hoje. Que assim seja. Então, meus amigos, com muita alegria que hoje nós estamos aqui com a Adriana Rosanelli, que é uma trabalhadora do Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Cruz Alta, atual diretora do Departamento Doutrinário da Casa Lá de Cruz Alta, e que irá nos falar a respeito do vazio existencial. Muito obrigado, Adriana, por atender a nosso convite, estar aqui conosco nesta manhã. a palavra está contigo, meu irmão. Bom dia a todos, irmãos de Ideal Espírita. Agradeço muito pelo convite para estarmos juntos neste domingo de setembro, mês de valorização da vida. É sempre uma grande alegria podermos falar da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. O tema da manhã de hoje traz como título Vazio Existencial, com uma abordagem da série psicológica de Joana de Andres. Na atualidade, é a falta de metas, de objetivos que assaltam a consciência, dando lugar a indivíduos psicologicamente vazios. Muitas pessoas, intelectualizaram-se, aprenderam a discorrer sobre temas variados, mas não aprenderam a trabalhar-se interiormente, a enfrentar os seus medos e as suas culpas. Compreende-se a necessidade das conquistas externas e se torna uma forma de autorrealização. A criatura humana apadiga-se por conquistá-la, mas logo constata a sua quase inutilidade por não preencher os espaços tomados pelas angústias e pelas incertezas. Desse modo, avança-se para um sentimento perturbador que se estabelece como um vazio coletivo em toda a sociedade. Em tentativas inúteis de não preencher, elaboram-se festas alucinantes, volumosos, arrastando multidões e se entregam ao prazer anestesiano. Para depois despertarem no mesmo estado de vácuo interno, agora somados aos conflitos e às culpas pelas loucuras que fizeram. Em amor, imbatível amor, Joana de Ângeles nos diz que o ser em si mesmo é de quase secundária importância. Desde que a aparência seja agradável, a posição tenha representatividade e o dinheiro se encarregue de resolver as situações embaraçosas. Nesse vazio que surge por falta de motivação real para prosseguir, foge para o alcoolismo, para o sexo, para as drogas ou tombe em depressão. Às vezes para ocultar o vazio existencial. Refugia-se em comportamentos impróprios, buscando o poder, a glória efêmera, através dos quais chama a atenção. Se torna brilhante sob os focos de luz da fama neurotizantes. ensina a benfeitora Joana de Ângeles no capítulo 1º da obra O Homem Integral que os homens devem aprender a se desfazerem das ilusões aprisionadoras. O homem desenvolveu uma terrível preocupação a de se mostrar aos demais, aparentando o que ainda não é. E o sucesso de cantar como forma de felicidade é talvez uma das maiores responsáveis pela solidão profunda. Comparar-se com o outro é ilusão. Na ilusão que a matéria lhe oferece, o homem busca o sucesso, o poder, o prestígio, o dinheiro, porém não se esforce em aprender a arte diamante. É muito comum surgirem comentários no grupo social de alguém de alguém que tem tudo, dinheiro, inteligência, fama, poder e que parece não ser feliz. É porque esse tudo não preenche o vazio, ele não nos dá um significado, a sua razão de ser. no livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles, no capítulo 15, nos diz que o objetivo essencial da vida humana é facultar ao ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas, o Deus interno, tornando-o pessoa uma individualidade que pensa. esse processo não é automático, mas dependente das escolhas, da lucidez, das aspirações e dos esforços empreendidos que são resultados das conquistas já conseguidas em existências transatas. Quando se adquire a autoconsciência realizando-se a identificação entre o céu e a totalidade da psique consciente e inconsciente, o nosso eu superior com o ego que é o centro da consciência, torna-se possível preencher os espaços afligentes do mundo interior, nunca se atirando ao desprezo, ao abandono de si mesmo, à vacuidade. É impositivo da autoconsciência o amadurecimento psicológico, mediante realizações internas e externas contínuas, superando dificuldades e acumulando valores transcendentes. Por isso que no estágio da autoconsciência não se podem vivenciar estados vazios. Se algum membro do corpo físico não é acionado, ele tende ao atropiamento. Tudo no ser vivente exige ação, movimento e esforço que mais o fortalece para o desempenho da finalidade para a qual foi criada. Assim também nos padrões psicológicos da autoconsciência. A pessoa deve descobrir a finalidade da sua existência e como alcançar o objetivo de ser feliz, superando os conflitos ou tratando-os de forma clara e objetiva, sem culpa, usufruindo os dons da existência e aperfeiçoando-se sempre. Vitor Frankl, psiquiatra de Enense, em seu livro Um Sentido para a Vida, nos chama a atenção que o desejo de sentido é um valor de sobrevivência. Ele conta que aprendeu esta lição nos três anos passados no campo de concentração de Auschwitz e da Schal. As coisas mais idôneas para a sobrevivência nos campos de concentração eram as orientadas para o futuro, para uma tarefa ou para uma pessoa que durante a espera eram projetadas no futuro e para um sentido da vida que no futuro iriam realizar. Nesse relato da sua experiência pessoal, o autor diz que a única coisa que poderia sustentar um homem numa situação de adversidade extrema como aquela vivida em Auschwitz e da Schal era a consciência de que a vida tem um sentido a ser realizada mesmo que no futuro. Frankl dizia que o homem deve estar sempre endereçado a algo diferente dele próprio para um sentido a realizar, para um outro ser humano a encontrar para uma causa a qual se entregar para um outro ser humano a quem amar. Ele sugere o encontro com o vazio. Falamos aqui de um vazio que pode ser criativo, transformador e expansivo. Mas o vazio que vivemos na atualidade é a morte das ideologias, o domínio da tecnologia em detrimento do contato com o outro, a perda das tradições, o empobrecimento do ser, a supervalorização do ter, a neurose de massa. Ele define como uma neurose de massa o vazio existencial que vem crescendo e se difundindo em todo o planeta. O vazio existencial na conceituação de Vitor Frankl surge em decorrência de uma falta de metas e objetivos que valham a pena serem perseguidos durante a existência. Ou seja, o indivíduo carece de um sentido profundo pelo qual viver. Tal estado de vazio amplia a angústia resultante de uma tensão entre o que se é e o que se deveria ser, entre o lugar em que se está e a meta que deve ser alcançada. Esse campo de tensão, segundo Vitor Frankl, de forma alguma é patológico. Antes disso, é condição de saúde mental. Uma certa dose de tensão em nossas vidas é necessária e saudável. Ele nos diz que o vazio existencial só irá se manifestar patologicamente quando o indivíduo recusa-se à leitura de seus sentimentos. Quando nega-se a dar uma resposta a esse estado de angústia que, em verdade, está lhe indagando sobre o sentido de sua vida. Torna-se imperioso a visualização de possibilidades que não estejam apenas configuradas no agora, mas também no futuro desejado por nós. Assim, antes de alcançarmos o ideal perseguido, realizações prévias se tornam necessárias, como passos intermediários para o triunfo das nossas aspirações. Embora o hoje não se apresente ainda hesitoso, as suas dificuldades ou percalços do caminho que, ao serem superadas, tornam-se valiosas para a conquista acalentada. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E eles respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. visa ainda outro fim à encarnação, o depor o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Cada qual tem uma tarefa a realizar, um sim a dizer a vida, tal qual o artista a escolher a obra de arte e deixará no mundo como co-criador da obra de Deus. Para isso, contudo, é necessário que ouçamos o nosso senso interior, o nosso Deus interno, a voz que nos diz a direção e o sentido a seguir. Isto porque cada um possui em si uma potencialidade única, uma tarefa à espera e para a qual não há substituto. Quais dessas possibilidades de realização serão condenadas a nunca terem resistido pela nossa inércia devido à nossa preguiça mental e comodismo? E quais delas se tornarão obras de arte no mundo como tarefas concretas que ficarão armazenadas na memória espiritual como conquistas intransferíveis? O sentido existencial está dentro da própria criatura, à espera da sua atitude afirmativa diante da vida. Agora não mais através de cobranças e queixas como se algo externo devesse elucidar os rumos a serem tomados, como se a vida tivesse de nos ofertar respostas. Somos nós, portanto, que devemos dar a nossa resposta à existência, pois de fato é ela que nos indaga e a ela só podemos responder com um objetivo pessoal concreto, isto é, com uma vida plena de sentido. Existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. A existência humana é uma síntese de experiências evolutivas, trabalhadas pelo tempo, através dos automatismos que se transformam em instintos e se transmudam nas elevadas expressões do sentimento e da razão. Surgem, então, as interrogações que fazem parte da busca do sentido existencial. Para que viver? A vida é inerente a tudo. Aceitar-lhe a realidade sem discussão é o primeiro passo. Vive-se e isso é incontestável. Negá-lo significa anular-se, anestesiar a capacidade de pensar. Viver da melhor forma possível é um desafio imediato. E por que lutar? Viver bem, desfrutando dos recursos que a natureza e a inteligência nos proporcionam para bem viver. realizações internas com o desenvolvimento ético adequado, proporcionando bem-estar interior. Eis a razão por que lutar. E como desenvolver essa capacidade de perseverar até alcançar a meta? Tal conquista sempre se consegue mediante o esforço da não aceitação como diz, partindo-se para a luta de crescimento pessoal e de transformação ambiental que facultam a existência feliz. A busca de um sentido existencial por parte da criatura humana constitui-lhe uma força inata, impulsionadora para o seu progresso. Graças a isso, que podem ser os seus ideais, as suas necessidades, as suas ambições, oferece a vida e não tem a morte. Trata-se de um sentido pessoal que ninguém pode oferecer e que é particular a cada qual. Não pode ser elegido por outrem, nem a não ser somente pelo próprio ser. Joana, na obra Amor imbatível o amor, nos afirma, Jesus, ante a transitoriedade dos valores terrestres e a fugacidade do corpo, propôs a busca do reino de Deus e sua justiça, elucidando que após esta primazia, tudo mais será acrescentado. Isto é, estabelecendo o mais importante, o sentido, o objetivo existencial, as demais aspirações se tornam secundárias, chegarão naturalmente. Esse reino de Deus encontra-se na consciência tranquila, que resulta do dever retamente cumprido, dos compromissos bem conduzidos, dos objetivos delineados com o acerto. Graças a essa diretriz de Jesus, a aquisição dos recursos faz-se com naturalidade, como um acréscimo que é a consequência básica. Todos necessitam de um algo para motivar-se para viver. Um afeto familiar, um ideal em desenvolvimento, o lar, uma atividade dignificadora, o retorno a um serviço interrompido, tornam-se, entre muitos outros, objetivos que dão sentido à vida, favorecendo meios para se votar. quando se tem o porquê viver, a forma de como viver até lograr o objetivo torna-se secundário. Joana nos diz que somos de parecer que o sentido, o objetivo, o essencial é a autossuperação das paixões, a autoiluminação para bem discernir o que se deve e se pode fazer, para harmonizar-se em si mesmo, em relação ao seu próximo e ao grupo social no qual se encontra, bem como a vida, a natureza, Deus. Os princípios morais, alguns inatos ao ser humano, são indispensáveis, derivados do mais profundo e básico que é o amor. Respeitar a vida, amando-a, fomentar o progresso, trabalhando, construir a felicidade perseverando, não fazer a outra o que não deseja que o mesmo lhe faça, eliminam a possibilidade de consciência de curto, de conflito e dão-lhe um padrão para o comportamento equilibrado, uma diretriz para a conduta sadia. Quando escasseia esses princípios na mente e na emoção, o indivíduo desestruturado adoece. E a mais eficaz solução é o amor, terapia, impulsionando a permitir que desabrochem os sentimentos de fraternidade, de solidariedade, de perdão, de autoentrega, assim que aparecendo significados para continuar a se viver. Muitos aposentados e idosos, depressivos diversos, que se neurotizaram, recuperam-se através do serviço ao próximo, da autodoação à comunidade, do labor em grupo, sem interesse pecuniário, reinventando razões e motivos para existirem, para serem úteis, assim rompendo o refúgio sombrio da perda do sentido existencial. Essa ânsia de acumular, de dominar, que atormenta enquanto comprasse, torna-se uma projeção da insegurança íntima do indivíduo que se mascara de força, escondendo a fragilidade pessoal em mecanismos escapistas injustificáveis que mais postergam a autorrealização. Joana continua na obra Amor, imbatível o amor. Os sofrimentos se manifestam, oferecendo um novo tipo de significado e de propósito para a vida. Impossível de ser evitado, torna-se imperioso ser compreendido e aceito. Quando explode a rebeldia, torna-se uma sensação asselvajada, dilaceradora que mortifica sem submeter. Até o momento em que racionalmente aceito, passe instrumento de purificação, estímulo para o progresso, recurso de transformação interior. O parto que propicia a vida também é um processo doloroso que faculta a dilaceração. O sofrimento, portanto, seja ele qual for, demonstra a transitoriedade de tudo e a fragilidade de todas as coisas e de todos os seres. Na sua primeira faceta, o sofrimento demonstra que tudo passa, inclusive a sua presença dominante, nada perdurando indefinidamente. Na outra vertente, a aquisição da resistência somente é possível mediante o choque, a experiência pela ação. o sofrimento constitui desse modo, desafio evolutivo que faz parte da vida. Vitor Frankl nos diz que o sofrimento só tem sentido quando quem sofre muda para melhor. Aceitá-lo com resignação dinâmica, através de análise lúcida e bem direcioná-lo, é proporcionar-se um sentido estimulante, responsável por mais crescimento interior. Todos nós, uma ou mais vezes, somos convidados ao enfrentamento do sofrimento. A reação irracional perante esta ocorrência somente nos alucina, entorpece os centros da razão. A morte, a enfermidade, os desastres econômicos, os dramas morais, os insucessos afetuosos, a solidão, entre muitas outras ocorrências perturbadoras, porque inevitáveis, produzindo sofrimento, devem ser recebidas com disposição ativa de experienciá-las. Para alguns desses acontecimentos, palavra ou uma pode diluir os efeitos, somente a interação moral, a confiança em Deus e em si mesmo para uma boa convivência com os seus resultados. Esta disposição nasce da maturidade psicológica, do equilíbrio entre compreender, aceitar e vivenciar. Embora a relatividade do ser físico, da existência terena, o sentido da vida permanece inalterado. Se se depositam no corpo todas as aspirações, à medida que ele envelhece, que lhe diminuem as resistências e as possibilidades, claro está que perde o impacto e o objetivo. O importante não é o seu tempo de duração, mas a forma como é vivida, experienciada cada etapa. Não há por que se temer o envelhecimento, invejar a juventude, lamentar o tempo. Esse comportamento viseja nos indivíduos imaturos. O vir acontecer não pode influir mais na conduta do que o já acontecer. A perda do sino, entanto, pode ser resolvida mediante a mudança de atitude racional e emocional perante a oportunidade existencial. Eis por que a fé religiosa, o sentimento de humanidade, o respeito social, a vinculação idealista a qualquer expressão dignificadora do ser humano. São estímulos para não perder o significado psicológico interior. No livro Conflitos Existenciais, Joana nos fala que no período, porém, de angústia e de ansiedade, em face da dificuldade de identificação de metas e de compromissos, necessita de assistência psicanalítica ou psicológica, a fim de diluir a ansiedade e os conflitos gerados, conforme a psicogênese em que se apoia. Então, a assistência orientadora irá auxiliá-lo na liberação dos medos, das culpas, das frustrações, das mágoas, ensejando-lhe a indispensável motivação para prosseguir. E ela continua, dizendo que a meditação e a prece são recursos valiosos. A comunhão mental em outras ondas de pensamento, em áreas extrafísicas, proporcionar-lhe-á a identificação com entidades benfeitoras que inspiram decisões e condutas saudáveis, enriquecendo de bem-estar. Somente a certeza da reencarnação nos fortalece para prosseguirmos na caminhada. O próprio apóstolo Paulo, no rasgo de humildade, exclamou, sinto que faço o mal que não quero, mas não faço o bem que desejo. Sintetizando neste momento todos os obstáculos que encontramos pelo caminho. Mas para demonstrar que temos condições de superá-lo, em outra ocasião ele afirmou, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E exortando os seus discípulos a atitudes corajosas, em outra ocasião ele disse, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. e no final da jornada ele concluiu, combati o bom combate, terminei minha tarefa, conservei a fé. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. A fidelidade, a coragem, a perseverança do grande apóstolo foram a mola propulsora do cristianismo e poderão ser também a mola propulsora do nosso crescimento espiritual, tornando-se o sentido para a nossa vida. O vazio existencial não se preenche como objetos ou condições transitórias e passageiras que sempre se diluem, assim como o amor, que dignifica a alma, plenificando-a, onde o próximo é o objeto das ações do bem. Jesus falando aos homens de alma para alma, ele preenche a vida da criatura humana que lhe atende aos seus sábios ensinamentos. O vazio existencial deve ser preenchido com os perfumes e o colorido do amor. Quando a criatura o ama, ela se plenifica, dignifica a alma e o vazio deixa de existir. É necessário encontrar o sentido da vida e esforçar-se por manter-o, amando as pessoas como são e não as suas projeções sempre enganadoras. como as frustrações estão presentes na vida de muitos, é necessário realizar o exercício do amor, isto é, praticar o evangelho de Jesus. Quando a criatura humana somatiza suas dificuldades e desafios da vida, ela contribui para a desestruturação física. Quem não consegue estabelecer um significado para a sua vida deixa de viver e passa a uma condição vegetativa. Independente da condição em que se encontra a criatura humana, ela deve agir sempre com dignidade, nutrindo-se de um ideal fraternal. Se a vida não está servindo mais para viver, dê a outra que deseja viver e o amor florescerá, isto é, dedique-se a fazer o bem a alguém que se encontra em condições piores. O ser humano tem necessidade de refletir sobre si mesmo e, quando não faz, perde oportunidades de se autoanalisar e de se conhecer com mais profundidade. Todos possuem o poder de dar um sentido à sua vida, anulando o vazio existencial. basta desabruxar-se e planificar-se no amor, tendo gratidão pela vida, mantendo a esperança em alto nível. Portanto, o melhor do que dar é dar-se o bem, ser mais presente na vida do seu semelhão, tornando-se útil, desenvolvendo as belezas que há no seu coração, eliminando o egoísmo, amando aos outros através do bem-proceder. A alegria é a presença de Deus no coração do ser humano. O indivíduo deve se comprometer ao autodescobrimento para ser feliz, identificando seus defeitos, as suas boas qualidades, sem autopunição, sem autojulgamento, sem autocondenação, voltando-se para dentro de si mesmo, utilizando o mecanismo de viver e perceber o que está fora, também o que há no seu interior. Isto é, mergulhar em si mesmo, emergindo a seguir, sempre, sistematicamente. Jesus nos carrega em seus ombros nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Jesus nos ama, a vida nos ama, o amor nunca morre. Jesus trouxe boas novas, o seu evangelho, que é sempre acompanhado de muita alegria, oferecendo bases sólidas para a construção do novo mundo de solidariedade fraternal. para que se tenha compaixão, é necessário amar, e para amar, é necessário trabalhar. O evangelho de Jesus deve ser vivido com intensidade. O indivíduo deve ter audácia para ser diferente, tornar-se melhor a cada dia, dando mais atenção aos necessitados, repartindo o excesso, transformando pedras em pães, recolhendo as moedas para saciar a fome biológica e a educacional, vivendo moralmente de forma exemplar e equilibrada, conforme ensinou o mestre Galileu. Somente o amor preenche o vazio existencial. que a busca do reino de Deus seja o sentido da nossa vida e tudo mais nos será acrescentado, conforme asseverou Jesus, o grande médico das nossas almas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acância. agradeço a atenção de todos e rogo a Jesus que esteja sempre presente em nossas vidas, nos fortalecendo para a nossa grande jornada de novo dia. Que assim seja. Então, meus irmãos, após esta explanação, eu gostaria aqui de ler antes da nossa prece de encerramento, que me parece que copia bem o sentimento que nos passa nas nossas mentes, nos nossos corações, gostaria de ler o comentário aqui da Liane Beltrão, ou melhor, Bertão, ela diz assim, explanação maravilhosa, cheia de significado e que nos remete à reflexão, à gratidão. então, com estas palavras de gratidão a ti, querida amiga e irmã Adriana, depois dessas reflexões profundas, nós te agradecemos pela presença, por nos proporcionar neste domingo de manhã, essas reflexões tão importantes à luz do evangelho, de acender nos nossos corações esta vontade, esta necessidade de nos melhorarmos, de estudarmos mais a doutrina espírita, de irmos em busca de sanar estes vazios existenciais através do amor do evangelho, ou seja, através de Jesus. fica aqui, pois, querida amiga Adriana, a nossa profunda gratidão, rogamos a Jesus que te ampare, te ilumine, e que tu possas trabalhar mais vezes conosco aqui no abrigo. Muito obrigado, meu irmão. e eu te agradeço. Muito obrigado. Então, nós convidamos a todos a mais uns instantes permanecermos unidos em prece, em coração, para realizarmos, então, a nossa prece de encerramento dos trabalhos de hoje. Agradecendo a ti, Mestre querido, através dos teus benfeitores espirituais, em especial ao doutor Pitã, a C.P. e a todos os espíritos amigos que trabalham diuturnamente no nosso querido abrigo para dar continuidade a esta obra de Jesus na nossa comunidade aqui em Santa Maria. A ti, benfeitores espirituais, a nossa profunda gratidão por podermos uma vez mais para a arma abrirmos os nossos corações e as nossas mentes ficando receptivos ao Evangelho de Jesus. Pedimos a todos a proteção e o amparo para a nossa jornada, para que o Evangelho para que o Evangelho de Jesus se faça a cada dia mais forte no nosso mundo interior e o vazio existencial jamais tome guarida na nossa jornada. ser connosco ser conosco hoje e sempre. Proteja todos nós aos nossos familiares aos nossos lares protege a nossa cidade nosso estado no nosso país no nosso planeta ajudando-nos como sempre o faz para que tenhamos o melhor êxito na nossa liberdade de pensar e de agir e construir um futuro melhor. assim, mestre querido, neste clima de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, em teu nome, nós nos despedimos. Que assim seja.